Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste, já quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, um dos melhores canais de jornalismo que nós temos hoje no Brasil, né? O nome já fala, Oeste sem filtro, não tem filtro nas notícias, é a notícia do jeito que ela é, não precisa passar uma maquilagemzinha, falar igual meu finado, maquilagem, é Deixa aquele like, se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações Bora lá assistir esse vídeo, vale a pena assistir até o final, revir a volta ali na Argentina A Petelândia de lá tá dando xilique com o Bolsonaro de lá, nada anormal, né pessoal? Bora lá ver E nesta quarta-feira na Argentina, o presidente Javier Milley enfrenta pela primeira vez uma greve geral depois da posse no fim do ano passado A paralisação, que afetou diversos serviços essenciais, foi convocada pela Confederação-Geral dos Trabalhadores, a maior central sindical do país A mobilização é uma reação contra o mega decreto de Milley para desregular a economia e reduzir os gastos do Estado O decreto presidencial de Javier Milley, anunciado nos primeiros dias de governo, também limita o direito à greve e afeta o financiamento dos sindicatos Por meio das redes sociais, a ministra da Segurança, Patrícia Burrich, classificou os sindicalistas como mafiosos e gestores da pobreza Na tarde de hoje, em meio à greve, a ministra de Javier Milley divulgou vários vídeos com críticas às manifestações da esquerda Silvio Navarro, muito boa noite, começamos com você aqui a nossa rodada de comentários Vale lembrar que a partir de amanhã, os deputados na Argentina devem votar esse pacotão de leis que foi proposto pelo presidente Javier Milley Diga-se de passagem, um pacotão aí de medidas para tentar desregulamentar, facilitar a economia, cortar gastos públicos E também busca privatização de cerca de 40 empresas estatais na nossa vizinha aqui, Argentina Boa noite, Silvio Boa noite, Paula, querida, querida Ana, boa noite, Pioto, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para você que nos acompanha A ministra, nessa declaração, ela passa pelas ruas, o comércio com as portas abertas e ela diz O país não para e o país não vai parar Isso é uma manifestação de sindicalistas E falar em sindicalismo, na Argentina, nós estamos falando, obviamente, de peronismo O peronismo é umbilical ao sindicalismo na Argentina Então, essa mobilização é uma mobilização de derrotados É uma mobilização de quem saiu das urnas derrotados Não só o kirchnerismo, mas parte do peronismo E aí, a pergunta que fica é Estão criticando o mega decreto de Javier Melec, que tenta dar um choque na Argentina, cuja economia está em frangalhos Estão criticando a desindustrialização que acomete o país há muitos anos? Estão criticando uma moeda também em ruína, um país sem crédito? Não, eles estão criticando o que você leu aqui no enunciado Paula, o decreto presidencial de Javier Melec limita o direito à greve e afeta o financiamento de sindicatos Nós já vimos esse filme aqui no Brasil, quando o Brasil enfrentou o imposto sindical Acabou com o imposto sindical O que é que aconteceu? As centrais sindicais minguaram, desapareceram Não tinha mais CUT, não tinha mais força sindical, o GT Elas sumiram, porque acabou a mamata Então, é disso que se trata Nesse mega pacote, para tentar mudar os rumos De um país que já foi uma das maiores economias do planeta E hoje é uma das economias em ruína na América Aí os sindicatos querem a sua mamata Isso afeta o trabalhador, o pagador de impostos, no caso argentino Isso afeta as companhias aéreas Aqui no Brasil, por exemplo, a Gol e a Latam Cancelaram voos para a Argentina, sobretudo para Buenos Aires Isso afeta os serviços, os bancos Quem sofre? Quem sofre é sempre o pagador de impostos E finalizo lembrando que a CUT, aqui no Brasil E aí parem as máquinas Prometeu fazer um protesto em frente à Embaixada Argentina Em Brasília, em solidariedade aos companheiros Todos perderam Ana Paula Henkel, muito boa noite Vale lembrar, Ana, que Javier Milei foi eleito com um discurso pró-mercado Na semana passada, ele discursou em Davos Fez um discurso muito enfático, defendendo o liberalismo econômico Como o liberalismo tornou o mundo um país mais rico e melhor Agora está tentando implementar as medidas na Argentina Mas está enfrentando a resistência de quem há muito tempo se beneficia das regalias do Estado Boa noite, Ana Exatamente Os parasitas, não é, Paula? Boa noite, Paula, Pioto, Silvio Mestre Augusto, muito boa noite A nossa maravilhosa audiência Paula, uma greve política, né? Uma greve política E o mais impressionante é que logo depois da eleição do Milei Para muitos brasileiros, né? Da casta de celebridades, do entretenimento Eles foram até as redes sociais e chamaram o Milei de fascista Aí você percebe, né? A falta de educação A falta de educação no sentido histórico Você chamar uma pessoa de fascista, uma pessoa que quer menos Estado Menos regulamentações, menos burocracia Mais liberdade para empreender Mais liberdade de mercado Ele conversa muito mais com os libertários, inclusive, do que com os conservadores e liberais Mesmo assim, ele foi taxado de fascista Aquele, né? O fascista que quer tudo pelo Estado Para o Estado, nada fora do Estado Como eu disse, Paula Uma greve política Nós, se olharmos para o passado Esse tipo de greve comandada por sindicatos Principalmente quando dentro das reformas governamentais e estruturais São reformas importantes para a desregulamentação do Estado Margaret Thatcher sofreu com isso Ronald Reagan também sofreu com isso Muitos ficaram Ficou-se entendido que as greves seriam políticas Porém disfarçadas de preocupação econômica Agora, como eu mencionei Sindicato significa parasitagem Eu acho que o argentino também, assim como o brasileiro Já entendeu o que sindicato quer Sindicato quer que o cidadão fique refém Que o cidadão banque esses sindicatos E aí esses sindicatos, eles ficam livres e com o bolso cheio Para encampar os caminhos políticos que eles desejarem E caminhos que normalmente são atrelados à esquerda mundial Paula, para finalizar Miley mostra uma agenda de puro liberalismo Privatizações, menos Estado, como eu disse Agora precisa ver se ele vai ter mão firme O Macri também, que prometeu tudo isso em campanha Foi eleito com a promessa desse tipo de agenda econômica De agenda social, não aguentou Chegou ali no meio do caminho Cedeu exatamente para o centrão argentino Podemos dizer assim Que tem mil conchavos Exatamente como o Silvio disse Com o kirchnerismo, com o peronismo Então a questão agora é Se Miley vai aguentar essa pressão política toda Para que essas importantes reformas Sejam passadas na Argentina Adalberto Pioto, muito boa noite A Ana falou em mãos firmes aí nesse momento Uma prova de fogo já para Javier Milley Que está iniciando o governo Como é que você avalia que ele deve Agora conduzir diante dessa oposição Dessa casta que quer manter os privilégios do Estado E vale lembrar que Javier Milley assim que assumiu Cortou nove ministérios Dos 18 que havia aí na Argentina Governo de austeridade Como prometeu na campanha Cumpriu logo no começo do seu mandato Paula, boa noite Silvio Augusto, Ana Paula Eu vou trazer aqui alguns dados Que explicam exatamente o que é a Argentina hoje Silvio já fez menção Silvio morou lá inclusive como correspondente Mas vamos lá, vou pegar um detalhe aqui A Patrícia Bullrich A ministra Que foi inclusive concorrente ali no primeiro turno Com Javier Milley Depois fizeram uma aliança Ela publicou no Twitter dela Ou no X, se vocês preferirem Não há greve que nos detenha Como ela disse inclusive nesse vídeo que nós mostramos Não há ameaça que nos intimide E complementa São sindicalistas, mafiosos, gestores da pobreza Juízes cúmplices e políticos corruptos Todos defendendo seus privilégios Resistindo a mudança que a sociedade escolheu Democraticamente Fecha aspas E dá para explicar isso daí Ela não está errada Embora ela seja do governo Esteja defendendo o governo Mas ela aponta o dedo para a causa certa Sabe quantas greves teve Alberto Fernandes O último presidente Que deixou o país na pobreza E com uma inflação fechada agora em dezembro do ano passado De 211,4% Nenhuma greve Como é que os sindicalistas argentinos Estão preocupados Abre aspas Preocupados com o povo Durante um governo que destroçou O que tinha sobrado da economia argentina Não viu motivo para fazer Uma greve sequer de protesto Agora Com um governante Eleito democraticamente Um rompimento do modelo Que levou o país mais rico da América do Sul Que tem um histórico de Veja só A alcunha da Argentina No século passado A Europa fora da Europa O europeu mais rico fora da Europa Para se ter uma ideia Essa era a alcunha da Argentina A tamanha qualidade de vida E a riqueza do país Bom A Argentina foi destronada Por vários governos peronistas Inclusive o último Nenhuma greve Nenhuma greve Daí quando vem a Patrícia Bullrich E diz o seguinte São sindicalistas mafiosos Bom Dá para entender claramente Milley Assumiu o cargo Em 10 de dezembro do ano passado Ou seja Essa inflação de 211,4% É de responsabilidade única E exclusiva De Alberto Fernandes Que não teve nenhuma greve Nenhuma Aliás Foi o único presidente Dos últimos Desde Raul Afonso Ou seja Da redemocratização argentina Que não teve greve Nenhuma durante seu mandato Embora tenha destronado A economia argentina Mas vamos lá Sindicalistas mafiosos Gestores da pobreza Juízes cúmplices E políticos corruptos Todos defendendo Seus privilégios É uma história que Vai além das fronteiras argentinas Embora a Argentina Sofra mais com isso Nesse momento Não há a menor Explicação Plausível Para uma greve Como essa Neste momento Isso é ir contra a democracia Simples assim Augusto Nunes Muito boa noite Dois pontos Antes de te ouvir O Silvio comentou Do apoio da CUT A greve na Argentina A gente tem algumas imagens Aí para exibir Parece que não teve Muita adesão Enfim Estamos vendo Seis pessoas É isso Para derrubar O governo argentino É Exatamente Fora me lei Está aí E um outro ponto Augusto Só para trazer também A ministra da Segurança Patrícia Burrich Também publicou Que dos 21 milhões De trabalhadores Apenas 0,19% Se mobilizou E realmente parou No país Perfeito Boa noite Paula Meu irmão Silvio Meu compadre Pioto Boa noite Minha querida Parceira Ana E boa noite a você Que nos acompanha Os sindicatos argentinos O sindicalismo Eles não fazem É mais do que Perseguir o terceiro turno Inexistente Eles estão Permanentemente Em campanha O tempo todo Desta vez Ana Acho que não vai se repetir E espero que não se repita Também Acho que não vai se repetir A história Não é uma reprise Da história do Macri Porque o grande erro do Macri Foi não ter feito Logo nos primeiros dias O que prometeu A eleição Foi outro dia O povo acabou De escolher Um programa de governo O discurso Feito pelo Macri Foi em Davos O discurso dele Do Bilei Desculpe O discurso do Bilei Foi brilhante E mal examinado Aqui no Brasil Brilhante Ele explicou Quer dizer Quem o chama de louco É que é malandro Ele foi muito coerente Explicando O que ele pretende fazer E a Argentina Votou na mudança Outro dia É evidente Que a maioria Dos argentinos Não vê motivos Para greve Como lembrou o Pioto Greve só Se o governo For do outro O Macri Ele se preocupou Demais Com a força Dos sindicatos Que é decrescente O que que os sindicatos Propõem A volta Do cara Que levou A inflação Para a estratosfera A eleição Foi outro dia Os argentinos Não costumam Conceder Aquela trégua Dos cem dias Que todo Novo governante Tem Mas o Milene Já partiu Para fazer Está fazendo E os sindicatos Não percebem Que eles estão Morrendo De velhice O Peron O auge Do peronismo Foi nos anos Cinquenta Gente Faz setenta Anos Ao longo Dos quais A Argentina Só Foi para baixo Só foi perdendo O status Perdeu de vez O status De país rico Que ele tinha Desde a primeira Metade do século Então O povo Está querendo Ver o que acontece Os sindicatos Não Eles são contas Porque o governo Não é Peronista E greve Que precisa De piquete Não funciona Isso aí Só sindicalista Fanático Não enxerga Precisou de piquete Se você está Forçando Impedindo Alguém De trabalhar Você tem De conseguir A adesão A revolução Cubana A vitória Do Fidel E das suas Tropas Ela Foi Consumida Bom pessoal É isso aí Tomara Que o Milet Consiga Governar Bem lá O país Dele Tomara Que ele Consiga Tirar O país Dele Das garras Desse povo Que só Querem Sugar Sangue Suga Querem Destruir O país Cara Como que pode Eu não consigo Entender Como tem Pessoas Por mais que a Pessoa Seja ruim Por mais que a Pessoa Seja ruim Como pode Uma pessoa Pô Eu moro Aqui Minha família É daqui Isso aqui É minha Nação Por que Diacho Eu vou Tentar Destruir Eu vou Afundar O barco Com todo O mundo Dentro Mesmo Sabendo Que eu Posso Pular Dele Eles Podem Pular Do barco A qualquer Momento Pegar Um navio Aliás Eles Podem Afundar E pegar Um cruzeiro Um navio Para eles Ir embora Mas qual É a graça Para que Isso Qual O sentido De fazer Isso Com o país Cara Inflação Lá Mais de 100% Para que Porque Proposital Proposital Gente Que propósito Fizeram Isso Que propósito Tem todas As evidências Que foi Proposital Não dá Para entender O porquê Disso Poxa Vocês Querem Passar A mão Passa A mão Mas faz Não que É certo Mas os caras Passam a mão Não tem Para onde Escapar Eles Passam A mão Infelizmente Essa é A lei A regra Deles Passam A mão Sem dó Mas precisa Fazer isso Não Com o povo Não Gente Tem muita Gente Ali Muita Gente Quantas Milhões De pessoas Estão Levando Para o buraco Não junto Com eles Porque eles Saem Eles Tem o papel Para pular Do barco E vazar Né O momento Que eles Quiserem Se For Preciso Mas Saque Aquele sangue Subo Aquela Coisa Nojenta Né Olha essa Notícia Aqui Gente Olha isso Isso aqui É É os Caras Que estão No comando No poder Isso aqui Num país Sério Não existe Não é nem Cogitado Um negócio Desse País Sério Esse tipo De notícia Ela não Existe É inexistente Esse tipo De notícia Em um País Sério Homem Amarrado Por PM Após Ladrão Ok Curtar Loja Pede Indenização De um Milhão Ao Estado Tem sentido Um negócio Desse O cara É Um ladrão Quem rouba É ladrão Acho que dá Pode falar Isso aqui Né Quem rouba É Quem rouba É ladrão Se o cara Roubou uma coisa Ele é ladrão Não é possível Que não pode Chamar o cara Que rouba de ladrão Não é possível Aí as provas Inclusive o cara Foi preso Olha o nível Que a gente Não saber Se pode chamar O cara Que roubou de ladrão Aí o cara Que É uma indenização De um milhão Porque A polícia Não foi Tão amigável Com ele Você quer que a polícia Seja amigável Com o bandido Não dá Gente Não tem como É impossível É impossível Polícia Ser amiguinha De bandido E aí Obrigado.